Bom gente, como vocês estão sabendo, se algum de vocês não está sabendo, eu estou mudando para os Estados Unidos, meu estúdio está em uma zona, está tudo arruinado, eu não tenho como gravar vídeo mais aqui, então nós vamos fazer um Rig on Fire hoje meio de improviso. O mês de janeiro todo vai ser assim, vai ser meio on the road, quando chegar nos Estados Unidos eu vou filmar anã, vou fazer uns vídeos meio de improviso, em consideração a vocês que têm acompanhado o ano de 2014 e todos os programas, e são fiéis discudeiros aí junto comigo, então é mais um vídeo de consideração do que outra coisa, eu sei que a maioria de vocês quer informações que eu dou, como vocês estão sabendo também, eu estou lançando meu disco novo, então eu vou deixar mais uma música do meu disco aí, que eu ainda não sei qual que é, que eu vou descobrir depois que eu terminar de gravar esse vídeo, porque eu vou fazer edição, não sei o que, é isso aí, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Vai acontecer que eu vou deixar aí para vocês uma música do meu disco novo, e o link também para você que não quer comprar a mídia física, não quer comprar o CD e recebê-lo em casa, se você quiser fazer só um download, então eu vou deixar aí os endereços do Amazon.com, do iTunes, CD Baby, etc, você pode fazer download de MP3 por um preço legal para caramba, e é isso aí, fiquem com a música, obrigado, até a semana que vem, semana que vem provavelmente vai ser um vídeo bem louco, porque vai estar próximo dia que eu estarei partindo, eu vou embora dia 19, e beijo a todos, muito obrigado, aí desculpa o improviso, mas esse mês eu já dei um toque, vai ser assim mesmo. Abraço, tchau! Yeah! E aí 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 Se inscreva. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL